Olá, boa tarde, gratidão Senhor por mais essa tarde. Tá bem quente aqui, só que o tempo tá formando pra chuva, tá meio diferente. Tá chovendo de muita frequência aqui, aí devido isso eu não tô tendo girassóis. Tô esperando o tempo dar uma firmada, dar uma trégua nas chuvas pra mim poder fazer plantar girassóis. Eles gostam de sol pleno, né? Então as chuvas, com muita chuva eles não desenvolvem bem. Então eu tô esperando. Espero que todos tenham paciência pra aguardar, né? Tá um pouquinho corrido também, devido agora eu tá com um bebezinho novo em casa, o Gabriel Antônio. É uma bênção, tá muito lindo, muito fofinho, muito risonho. Ele e Isabela são tudo pra mim, são os maiores presentes que Deus me deu. Os dois são as... não tem nem palavras pra dizer o quanto eles são importantes e o quanto eu amo eles. E são tudo pra mim, né? São dois sonhos realizados e planejados que eu pedi muito a Deus e Deus me abençoou. A minha filha me ajuda muito, a Isabela. Ela tá com 12 anos. O Gabriel Zé Antônio tá com três meses e pouquinho. Então espero que eu possa contar com a paciência de vocês pra aguardar eu poder plantar girassóis de novo pra poder fazer vídeos com música, né? Eu amo música de todos os estilos, desde o gospel, desde o rock até o gospel. E o que manda é a letra, é a vibe, né? A mensagem, como eu sempre falo pra vocês. E girassol, que também é uma flor que eu amo muito. Espero nunca deixar de plantar, porque é uma flor que me ajudou muito. É uma flor que traz muita energia positiva, uma vibe boa. É uma flor linda. Infelizmente dura pouco, mas é uma flor muito linda e muito importante. E eu fico muito feliz também de poder estar postando no canal esses vídeos e podendo contar com o apoio de todos, né? Com os likes, com os inscritos, muito obrigada. E eu espero, de alguma forma, sempre estar podendo levar uma mensagem boa, uma música legal pra vocês. Que Deus me abençoe e me ilumine pra que eu continue nessa jornada e que eu consiga levar algo bom pra vocês. Que esse sempre foi intuito, né? E é isso, pessoal. Gratidão pelos inscritos. Muito obrigada de coração. Que Deus abençoe cada um. Pelos likes, por todo o apoio. E pela paciência. E é isso. Assim que tiver novidade, assim que eu puder plantar de novo os girassóis, eu vou postar no canal. E vai ter novidades logo. Se Deus quiser, vai ter novidade em breve pra vocês. E é isso. Um abençoado, um dia iluminado a todos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Gratidão. Um abraço. Um abraço.